Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta em um show de informações em vários estados, auxílios, ajuda, entrega de cartão, olha, acompanha esse vídeo porque tem muita informação, informação preciosa, muita informação preciosa pra você. Como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá? A família tá bem? Já desejo um dia especial, um dia abençoado por Deus. Hoje é uma quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Já peço pra você dar um joinha, um like, é importante você fazer isso agora porque a gente vai se envolver com assuntos e deixar pra depois terminar esquecendo. Faz isso, dá essa morosinha aqui, dá esse like aqui, tá certo? Bora trabalhar? Primeiro, eu vou trazer informação sobre um exemplo que todo o Brasil deveria seguir. O exemplo de uma prefeita. Uma prefeita que mora no estado do Ceará. Ela simplesmente abriu mão do seu salário pra poder ajudar o povo, liberar um auxílio mensal às famílias de baixa renda. A doutora auxiliadora, ela optou por continuar recebendo como professora o programa Barreiras Sem Fome. Deve beneficiar dezenas de famílias. Eu fico pensando, se uma cidade considerada, não é uma cidade rica, é uma cidade pobre. Se uma prefeita consegue fazer isso, por que que em outras regiões do Brasil não podem também seguir esse mesmo exemplo? Deixa eu mostrar aqui, tá de parabéns essa prefeita, tira o chapéu sim pra essa prefeita, a prefeita da cidade de Barreira. O Brasil precisa de políticos como essa prefeita. É um dos melhores exemplos que eu já vi nos últimos tempos. Ela simplesmente abriu mão do seu salário pra ajudar a população. O nome dela é a doutora auxiliadora, ela resolveu abrir mão do próprio salário pra poder ajudar as pessoas. Eu já imagino quantas e quantas pessoas desempregadas, quantas e quantas pessoas passando por uma situação difícil, desemprego, pandemia, e aquelas cobranças chegando. E eu fiquei observando assim, chega a hora que as verbas, a escassez da verba no Estado, e a única coisa que ela poderia ajudar nesse momento, porque chega a hora que você está no limite, é abrir mão do seu próprio salário. Foi isso que ela fez. A legislação, aprovada pela Câmara Municipal em agosto, criou o programa Barreira Sem Fome, no Estado do Ceará, por meio do qual dezenas de famílias do município cearense irão receber por mês R$ 100 para gastos com alimentação até o fim de 2024, quando terminará o mandato da gestora municipal. E ela disse, essas famílias serão acompanhadas mensalmente, o objetivo é que em seis meses já tenham condições de se sustentar. Aí novas famílias serão beneficiadas. Doutora auxiliadora, prefeita de Barreira, parabéns. Parabéns pelo seu exemplo. Brasil precisa de políticos como a senhora. E ela disse isso. Achei melhor optar pelo salário de professora, porque assim liberava o salário como prefeita. Com isso, decidiu enviar projeto de lei para a Câmara Municipal de Barreiras, redirecionando o salário com o chefe do executivo de R$ 10 mil para a criação do programa Barreiras Sem Fome. R$ 100 é o valor do benefício a ser distribuído para dezenas de famílias. Aproximadamente 100 famílias do município cearense em Barreira. É um programa que vai distribuir cartões do Vale Compras para as famílias que poderão usar esse cartão para a compra de itens de alimentação nos estabelecimentos cadastrados pela prefeitura. Eu fico pensando, ela ajuda, doa o seu salário, as pessoas são beneficiadas, as famílias são beneficiadas e ainda incentiva o comércio local. O Brasil precisa de prefeitos assim, de políticos assim, porque é imoral. A gente está enfrentando uma pandemia em todo o Brasil nesse momento. A gente tem mais de 5 mil prefeitos e, pasmem, aproximadamente 100 prefeitos estão ajudando o povo. E o restante? Cadê? Cadê o resto dos prefeitos? A maioria, mais de 90%, mais de 5 mil prefeitos simplesmente estão só esperando a ajuda do Bolsonaro, a ajuda federal. Esses prefeitos não conseguem ajudar com nada. Sigam o exemplo dessa prefeita. Eu peço a você, compartilhe esse vídeo, marque um prefeito aí na sua cidade, marque a vice-prefeita, o vice-prefeito, o governador. É possível fazer sim, dá para fazer sim. Tem como ajudar a população sim. Parabéns, prefeita. Que Deus abençoe cada vez mais a senhora, a sua família, tá? O que é que você acha desse exemplo, hein? Dá a tua opinião. Mais prefeitos poderiam fazer a mesma coisa? Devem fazer. Devem. Você não imagina o que tem de pessoas que estão passando fome na extrema pobreza, esperando a ajuda e o prefeito, vários prefeitos, milhares de prefeitos, estão comendo caviar, fazendo churrasco, não estão nem aí para o povo. Isso é a grande verdade. É a maioria dos prefeitos sim. Maioria, é a maioria dos prefeitos. Temos mais de 5 mil prefeitos, você vê aí. Quantas prefeituras estão ajudando a população? Pouquíssimas. São pouquíssimas. A gente dá até para contar nos dedos. Pouquíssimas. Só esperando a ajuda federal e pronto. Quer dizer que o governo estadual, o governo municipal, não pode tirar 1% das verbas para poder ajudar a sua população com 100 reais, com 200, com 300, com kit de alimentação, com cesta básica? Olha o exemplo aí dado. Dá para fazer sim. Ah, não tem não, estou no vermelho. Então, se a prefeita doou seu salário, doou 10 mil reais. Doou. Comenta isso aí, tá? Vai tocar o barco. Olha, gente, tivemos uma aprovação ontem, dia 14, a Câmara aprovou. Atenção a vocês de Belo Horizonte, hein? Atenção a vocês de Belo Horizonte. A Câmara aprovou o auxílio Belo Horizonte por unanimidade em primeiro turno. O presidente da casa agora pretende colocar o projeto para ser votado no fim do mês, no segundo turno. O substitutivo, que amplia o valor de 400 reais mensais, será analisado. Ou seja, esse valor será pago por 100 reais a várias famílias cadastradas no Cade Única até o dia 30 de junho desse ano. E aí vão ter direito a receber 600 reais. São seis parcelas de 100 reais. E aí vai ter outra votação no segundo turno. A previsão é daqui para o dia 29. Daqui para o dia 29 desse mês. A Prefeitura de Belo Horizonte vai investir 160 milhões de reais no auxílio emergencial da capital mineira. Os 80 milhões extras viriam da verba economizada pela Câmara Municipal, que faria o valor total ser levado para 240, aproximadamente, milhões de reais. Tá? Olha aí, mais uma Prefeitura dando um exemplo. Tá caminhando. Seis parcelas de 100. Aprovou ontem Belo Horizonte. O auxílio em Belo Horizonte. Primeiro turno foi aprovado. Agora é o segundo turno. A previsão daqui para o segundo turno, daqui para o dia 29 de setembro, para ser aprovado. Parabéns. É outra Prefeitura que está de parabéns. Já o governo estadual de Minas Gerais, com aquele auxílio de 600 reais, que era para pagar em agosto, todos já sabem, que só vai sair no dia 1º de novembro. Então, os 600 reais em Minas Gerais, só no dia 1º de novembro. Alguns parlamentares, advogados, opinião pública, tentou conciliar o governador Zema, governador de Minas Gerais, para tentar antecipar agora para o mês de outubro, mas não tem conversa. Ele falou só em novembro. 1º de novembro, porque é o final do auxílio emergencial federal. Ia ser pago em agosto, mas como o auxílio federal foi prorrogado mais três meses, ele resolveu deixar para pagar só em novembro. Mas eu fico pensando, quando chegar em novembro, se o presidente resolver prorrogar mais três ou mais duas parcelas, novembro e dezembro, aí o prefeito, o governador de Minas Gerais vai querer prorrogar também, mais dois meses, para pagar só no próximo ano? Espero que não. Atenção, Zema, governador de Minas Gerais. Vamos ficar atentos aí, a população está precisando, 1 milhão e 80 mil pessoas estão aguardando. O presidente A.M.C. Bolsonaro, hoje é dia 15, todo mundo na expectativa que ele assine esse Vale Gás, não está falando mais em Vale Gás. E aí a gente fica perguntando, por que o presidente não está falando mais em Vale Gás? Deixa eu lembrar aqui, o presidente, esse projeto Vale Gás, uma ajuda de 120 reais para a população humilde, esse dinheiro vai ser usado por parte da Petrobras, são 3 bilhões de reais, o dinheiro está parado, ele já poderia autorizar agora. Como ia sair em novembro, ele resolveu antecipar. Não, vamos antecipar porque a inflação, a população humilde, os beneficiários do Bolsa Família estão enfrentando uma situação difícil. Ok, estamos no mês de setembro, hoje é dia 15, depois de amanhã, é sexta-feira, dia 17, começa o pagamento do Bolsa Família. Então, se o senhor não assinar essa medida provisória hoje, presidente, aí vai ficar só para outubro, aí é mais um mês. O senhor disse que ia sair agora, nesse mês de setembro. Pelo menos seria essa a antecipação. Então, hoje é o último dia que a gente está na expectativa que ele assine. Se não assinar, alguns analistas dizem que agora é só para o mês de outubro, porque o pagamento cai agora, já sexta-feira, dia 17. Tem uma lei rolando aí sobre fake news, e aí o presidente falou, diz o seguinte, que fake news faz parte da nossa vida, não precisa regularizar. Ué, como assim? Escuta aí o que foi que ele disse. Todo mundo contou a mentirinha. A mentirinha é uma fake news, todo mundo. Escuta o que diz o presidente Jair Messias Bolsonaro. Preste atenção aí às palavras dele. Fake news faz parte da nossa vida? Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não contasse, a noite não ia acabar bem. Eu nunca menti para a dona Michelle. Se for levar em conta o que se fala do presidente nas mídias sociais, eu duvido quem apanha mais do que eu. Mas em nenhum momento eu recorri ao judiciário para tentar reparar isso. Porque eu entendo também que o fake news é quase como um apelido. Se botar um apelido agora no Queiroga e ele ficar chateado, vai pegar o apelido. Cai por si só. Não precisamos de regular isso aí. Deixemos o povo à vontade. Pois é, a opinião do presidente Jair Messias Bolsonaro, falando sobre fake news. Você concorda com as palavras dele? Muita gente às vezes comete uma mentirinha. E aí ele deixou bem claro. Tem que relevar isso. Gente, olha, queremos prorrogação do auxílio emergencial. Nos próximos dias o Congresso vai anunciar a aprovação do Auxílio Brasil, aquelas 14 páginas. Estamos na expectativa. A segunda, a quinzena começa amanhã, dia 16. Segunda, a quinzena é de setembro. Então, deve ser anunciada a qualquer momento aí. O Congresso deve anunciar a aprovação do Auxílio Brasil, ou seja, um novo programa que vai começar no dia 1º de novembro. Tá? Compartilha esse vídeo. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quem está na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Terei o maior prazer de ter você com a gente. Tá certo? Vamos dar um abraço aqui no final para o pessoal de Goiás, né? Que está rolando aí o programa Cartões, o programa Mães de Goiás, que estão sendo entregues. Estão sendo entregues em várias cidades. E aí é uma ajuda importante nesse momento. São várias famílias que estão sendo beneficiadas aí em todo o estado de Goiás. Parabéns. É um cartão de 250 reais. Programa Mães de Goiás, auxílio financeiro mensal. Parabéns. E para a gente encerrar, o Senado Federal aprovou um texto que prevê distribuição gratuita de absorventes higiênicos femininos. A proposta já foi aprovada na Câmara e estabelece benefícios para alunas nas escolas públicas, presidiárias e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Agora, o texto depende da sanção do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, foi ontem aprovado esse projeto, um programa de proteção e promoção da saúde menstrual para assegurar a oferta gratuita de absorventes higiênicos femininos para as meninas, para as mulheres de baixa renda. Forte abraço, pessoal. Prazer e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.